As imagens que você vai ver agora podem parecer de ficção. São cenas de pessoas brutalmente julgadas, segundo os rituais, as leis e as penas impostas pelo tráfico. Os condenados, entre eles jovens e mulheres, são torturados até quase a morte. Até que, de repente, as histórias tomam um outro rumo com a chegada de um pastor. Foi ele quem gravou as negociações e cedeu ao Fantástico apenas as imagens que não permitem a identificação dos locais onde foram gravadas, nem dos traficantes envolvidos. Dentro desta casa, uma mulher está prestes a morrer. Uma pessoa que acompanha o pastor mantém a câmera ligada. Dois traficantes estão armados. A mulher que está enrolada com fita é acusada de um ato imperdoável para os traficantes. Eles dizem lá que ela era X9, informante da polícia. E chegou o meu conhecimento que havia uma pessoa amarrada para ser morta. E tentamos achar até que encontramos onde seria o cativeiro. Veja o que acontece agora. Um dos bandidos aponta a pistola na direção da mulher e dispara. A arma fez tac e a bala não saiu. De novo, o momento em que o bandido atira. Tira a mão, tira a mão, tira a mão dele, tira a mão dele. Está amarrado todo o demônio. E ali eu plorei e... Está amarrado em nome de Jesus. Quase que tu cai. Por favor, irmão, pega essa moça aqui e leva lá para fora rápido. Consegui tirar a moça com a minha equipe e salvamos daquela vida. Na semana passada, o jornal O Globo mostrou o julgamento de um rapaz de 15 anos que tinha sido condenado à morte pelos traficantes e torturado, mas que também foi salvo com a chegada do pastor Marcos. O julgamento foi presenciado pelo repórter Mauro Ventura, que depois fez o relato numa impressionante reportagem. A comunidade, quando sabe que tem alguém amarrado para ser morto, o morador liga para a igreja. Tem uma pessoa aqui que eles querem matar. Outra gravação mostra um rapaz de 16 anos, com marcas de tortura e um corte profundo na cabeça. Isso aqui foi coronhado de arma? O rapaz tinha sido condenado à morte pelos bandidos porque roubou na favela. Também foi salvo pelo pastor, que usa sempre a mesma argumentação. Nós conscientizávamos eles que não eram para matar, porque quando uma pessoa mata uma pessoa, sai espírito maligno daquele corpo e entra no autor do crime. Qual é a atuação do senhor nesse momento? Posso fazer na íntrica aqui? Pode, como se faz. Tem! Amarrado em nome de Jesus. É o primeiro tiro que eu dou. E vamos entrando pela favela dentro, não somente na nossa comunidade, quando tem alguém amarrado, mas nas rebeliões também que eu participei, que foram 10 rebeliões no estado do Rio de Janeiro. O pastor se refere a rebeliões que só acabaram depois da chegada dele, por exigência dos presos. Amarrado! Vai sair, capítulo! Vai sair, capítulo! Ele e outros pastores da igreja que fundou em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, costumam visitar delegacias e presídios, onde promovem o que eles chamam de sessões de exorcismo. Vai! 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 O pastor Marcos diz que já salvou centenas de pessoas que tinham sido condenadas pelo tráfico. De 91 para cá, deve ter umas 500 ou mais. Nós tiramos da morte, mas já houve casos que eu não consegui resolver e a pessoa morrer. Algumas das pessoas resgatadas pelo pastor são trazidas para cá, uma fazenda bem distante, em Nova Iguaçu, outro município da Baixada Fluminense. O lugar é tido como o centro de recuperação da igreja. Aqui, o pastor faz o que chama de desintoxicação do físico e do espírito. Você vai ver imagens de homens que passaram pelo centro de recuperação, depois de serem julgados, condenados e torturados pelo tráfico. O Axon Santos furtou um celular dentro da comunidade onde morava. Lá o próprio juiz é o traficante. O que ele bateu o martelo, o que ele fala, está decretado. Os traficantes me abordaram, iam carbonizar meu corpo, eu vi cinco tiros. E a pena do erro na comunidade é a morte. Emerson Sá era traficante e foi apanhado roubando cocaína do bando. As duas mãos tinham marcas de tiros. Eu fui amarrado num porte, caiu duas mãos pra trás. E ali eles começaram a me dar pauladas, garrafadas. Eles, não, você ainda vai sofrer muito mais, você está em nossas mãos. Severino foi encontrado no porta-malas de um carro. Eu fui acusado de ter amarrado uma garota e ia morrer. Teve uma hora que eu já tinha entregado os pontos já, que eu já falava, entrega esses documentos pra minha família, pra minha família receber a pensão. Essas imagens foram gravadas em que comunidade? Eu prefiro não falar essas comunidades, até mesmo não que eu estou preservando a bandidagem. É porque, infelizmente, eu ando de um lado pro outro e não é bom nem pra mim, nem pra minha igreja, nem pra minha equipe. Por que o senhor decidiu começar a registrar esses momentos? O objetivo é, quando nós efetuarmos o evento, mostrar o antes e o depois. A pessoa machucada, marrada e depois mostrar de terno e gravata pra comunidade. Bota um telão, faz o evento e mostra. Mas veja o que acontece com este homem. É um agente penitenciário que foi reconhecido por traficantes, dentro de uma favela. Ele tem marcas de tortura por todo o corpo. Mal consegue andar. Só que, em vez de ser levado pro hospital, é conduzido para a igreja, lotada. Segundo o pastor, de cada dez pessoas que são salvas por ele, uma se converte e vira fiel da Assembleia de Deus dos últimos dias. Em nenhuma das imagens que recebemos da igreja, aparecem carros ou homens da polícia. A entrada da polícia numa comunidade se torna até, talvez, pior. Ele executa a pessoa mais rápido, né? Porque a polícia pode chegar até o ponto. Então, muitas vezes, eu não comunico por isso. E como que o senhor consegue ser aceito, entrar em lugares em que o Estado não entra? Olha, eu posso dizer que é pela pureza do trabalho. Que, desde o momento que você não tem nenhum tipo de envolvimento, você consegue entrar em todas as áreas. Como que o senhor consegue ter o contato, mas não ter o envolvimento? Eu quero ter um passagem que o sábio Salomão nos apresenta, que o lírio, ele nasce num pântano. E, com toda aquela imundície do pântano, ele não se contamina. Eu vou pedir pra vocês pra não matar os caras, entendeu, irmão? Pede em mim, rapaz. Vai matar ele não, mata 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 ele não. O senhor pediu em nome de Jesus. Vai matar aqui, ó. Ele vai dar, mas ele me respeita, mano. Me respeita, me respeita, em nome de Jesus. Ó, meu senhor, ajuda eu a tirar ele daqui, ajuda eu a tirar ele daqui, por favor. Sai da frente aí, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.